Olá pessoal, sou Marcelo Mocarrá e só duas palavrinhas rapidinho aqui com vocês. Gente, como a gente sabe, nessa próxima semana, agora segunda-feira, as aulas nas escolas do país, tanto redes estaduais e municipais, estarão na maioria voltando, né? E aí é assim, gente, é impressionante como é que as aulas vão voltar já na próxima semana e que nos grupos e comunidades no Facebook, em que milhares de professores em todos os estados e municípios se organizam, é impressionante como os professores fazem postagens absurdas que sinalizam, eu vou dizer para vocês, que eu considero um fim de mundo uma coisa dessa. As postagens, meu Deus, ainda não sei aonde vou trabalhar. Sim, gente, é onde não se sabe onde vai trabalhar, porque mesmo professor concursado de décadas, as escolas do nada, principalmente nas redes estaduais, a toque de caixa, vem um governador e diz, agora é escola de regime integral. E o professor que tem outro vínculo e outra escola não vai poder conciliar porque ele não pode tirar a carga horária que ele tirava naquela escola, então ele tem que sair. Vocês estão entendendo? Às vezes os governadores fazem reordenamentos, diminui um pouquinho de alunos, ou ele considera que algumas escolas têm poucos alunos, agora é pouco para esses governadores, é 30, é 25 alunos. Para a gente, professor, é muito. Na Europa são 20 alunos, eu fiz formação pedagógica lá, eu visitava as escolas do Fundamental 1 ao Ensino Médio, ao Ensino Médio Técnico, eu conheço, não é assim, gente. Outra coisa, pessoal, e outra coisa, além de não saberem aonde trabalhar, não sabem também os professores quanto vão receber, isso mesmo, gente, não sabem quanto vão receber de salário, porque existe um reajuste todo ano com base no reajuste nacional do piso do magistério, que deve ser repassado para as redes. Mas quando os nossos governadores e prefeitos repassam esse reajuste do piso nacional do magistério, muitas vezes isso quando repassam, muitas vezes é apenas para os professores em início de carreira com a graduação, vocês estão captando, eles não respeitam o plano de carreira dos profissionais, eles não respeitam o valor estipulado pelo piso nacional. Terceiro ponto, prefeitos e governadores que não dizem que demoram meses a dar uma satisfação aos seus professores para dizerem se vai dar o valor reajuste do piso do magistério. Eles não sofrem nenhuma punição no Brasil, caso não paguem o piso, não repassem o piso do magistério aos professores. E uma terceira questão que muitos professores colocaram nos grupos de Facebook, a preocupação deles com quem vai gerir as escolas. Impressionante! Os nossos diretores, inclusive nos estados governados pela esquerda, viu? Os nossos diretores de escola são cargos de indicação política colocados ali para realmente tocar o terror e perseguir os professores, os técnicos administrativos, quem faz a merenda. É só assédio, é só perseguição, é só humilhação. E assim, 522 anos de Brasil, 21 anos de ditadura militar, depois é FHC, depois é 13 anos do PT, depois é Bolsonaro, volta o PT de novo. Entra ano, sai ano, entra o governo e sai o governo e não muda nada, porque não resolve mudar as pessoas e nem os partidos. Só resolve mudar o regime, o regime burguês, o regime do interesse de quem está lá em cima. E não um regime de organização de nós, trabalhadores e operários, para realmente botarmos a mão na massa e fazer as nossas necessidades o bem comum da nossa classe trabalhadora valer. Pensem nisso, será se vale a pena a gente insistir por décadas e séculos em troca-troca de personagens, de novos atores sociais que entram em cena com muita vontade política, mas que vão dobrar os joelhos diante de um regime que não respeita a gente trabalhador que está na ponta lá embaixo? Então, é sobre isso, é sobre isso e não está tudo bem.